Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo, se inscreve no canal, pow! Miscula show e agora quer vir de rolê, viu que o zero aumentou, de dez nós pulou pra cem, mas tem que tá vendo se eu vou te querer, agora a roda girou e sem você eu fico bem, botei meu Shelby pra arrancar na quebrada, tá na cor vermelha o sangue que mexe com a mente dela, tá na minha bota, mas vê se faz um favor, para de me acompanhar, porque eu não virei novela, e as condição eu consegui levar além, sempre pra retribuir os esforços da coroa, e os amigos eu retribuí também, sinto muito para aqueles que pensam que eu tava à toa, e a minha garagem tá tipo exposição, só foguete e robôzão, de segunda a segunda, não queria o menor, errado em condição, sempre negou a tensão e hoje quer jogar a bunda, e a minha garagem tá tipo exposição, só foguete e robô, de segunda a segunda, Não queria o menor, zerado em condição Sempre negou a tensão e hoje quer jogar a bunda E hoje quer jogar a bunda E hoje quer jogar a bunda E os amigos eu retribuí também Sinto muito para aqueles que pensou que eu tava à toa E a minha garagem tá tipo exposição Só foguete e robôzão De segunda a segunda Não queria o menor, zerado em condição Sempre negou a tensão e hoje quer jogar a bunda E a minha garagem tá tipo exposição Só foguete e robô De segunda a segunda Não queria o menor, zerado em condição Sempre negou a tensão e hoje quer jogar a bunda E hoje quer jogar a bunda E hoje quer jogar a bunda DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas E agora quer vir de rolê E o que o zero aumentou De dez nós pulou pra cem Mas tem que tá vendo se eu vou te querer